O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch Que não vem aqui pro canal Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube E claro, as nossas lives lá na Twitch Tamo junto Vamos de última, né? Entre muitas aspas, a gente tem semi-free English ainda Mas vamos pra Crazy Stupid Love Que é uma música tranquilinha, né? Pelo Madeline Não acho que vai ser tão tranquila quanto o We Are Kids When We Are Kids, mano Pô, essa guitarrinha é foda Caramba, acho que é uma música Caramba, acho que é uma música A música calma com o Mudo Ela tarda mas não falha Ela tarda mas não falha É, ela tarda mas não falha Essa é diferente para uma música calma. Ela é muito forte. Pô, essa vai ser a que eu mais vou ouvir logo. Eu ando numa vibe tranquila e ela, ela, pô. E o que essa música tem de Rhinom, tipo, vai aqui. Tranquilinha. Watch. Eu vou fazer uma música calma. Eu vou fazer uma música calma. Eu vou fazer uma música calma. Oh, falando de últimas músicas calmas, tipo, as últimas do álbum do Twice, tipo, Between Ten We Were Kids, do Formula Ten Candy. E assim vai. É que eu não vou falar com uma ouvida, mas essa aí tem tudo para ser a melhor, assim, sabe? Cara, eu ando nessa vibe. A vibe The Crazy Stupid Love. Tipo, é essas músicas que tem me repetido na minha playlist. Eu gostei muito. O chat spam, cadê meu café, tá? Cadê meu? Ela fala, cadê meu café, tá? Aqui, senhora. Daí, eu ando jeitinho que a senhora pediu. Pô, ela tem se consagrado. Você dá essa posição para ela, Puma, de... A grande dirigista. Pô, ela tá enfileirando, né? É legal. Muito, muito forte, mano. Cara, eu acho um álbum muito coerente, velho. Ele tem a sua própria vibe, sabe? Tipo, é um álbum muito diferente do Beat in One and Two. Eu acho que... É o álbum mais diferente do Twice. Pra mim, pelo menos que eu achei. De toda a tipografia delas. Sim, diferente. O Beat in é um álbum diferente também. Mas eu acho que esse é mais, né? Eu acho esse mais também. E minha favorita é Crazy Stupid Love. Depois, Got the Thrills. Acho que... Esse é... Não consigo rankear o resto. Mas essas são minhas duas favoritas. E aqui eu carrego um pensamento que você gosta, hein, velho. Hum. Eu concordo comigo mesmo, velho. O que eu pensei lá no Snake Peek é exatamente isso, velho. Tipo... Crazy Stupid Love é minha favorita e seguido de Got the Thrills depois. Cara, a que eu mais gostei foi Got the Thrills. Mas eu vou falar uma frase que você odeia, né? Mas a que eu mais vou ouvir é Crazy Stupid Love. O chat também vai falar... Isso não faz muito sentido. Não, mas... Pô, passando o cafezinho de manhã. Tá ligado? Você tá escutando o quê? Crazy Stupid Love. Ótima forma de conversar. Ele tem um potencial maior de ser repetido nas minhas playlists. Eu fico com Got the Thrills, Crazy Stupid Love, Blade On Me e Wallflower. Perfeito. 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 Perfeito? O cara odeia as coisas favoritas dele? Essa é uma frase a ser estampada. Gostei. Gostei. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto.